Chegamos ao fim das eleições, agora o Brasil inteiro já está com seus novos políticos Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, segura o choro As redes sociais vão voltar ao normal e agora que nós já fomos lá votar e cumprir o nosso papel de cidadão Nós podemos relaxar, torcer pra dar tudo certo enquanto não chegam as próximas eleições E assim a gente continua vivendo numa boa e o nosso país continua uma merda Fala galera, quem acompanha o canal viu que eu lancei antes das eleições um vídeo ensinando vocês como escolher um candidato de forma consciente Não é chegar lá e mandar um meia lua quadrado porque o Hadouken vai sair nos seus direitos E lá eu prometi que faria uma segunda parte, onde eu mostraria os próximos passos depois que as eleições passassem E aqui estamos nós, então sem mais enrolações, vambora Eu já ouvi várias vezes aquela teoria de que o povo precisa permanecer ignorante para que os poderosos permaneçam no poder Né, isso faz sentido num governo monárquico, absolutista, numa ditadura Mas eu não aceito muito bem essa ideia pra nossa política brasileira Meio que não existe um plano de dominação pra manter o povo ignorante O que existe é um puta interesse na maior parte das pessoas de querer se dar bem e enriquecer E essa acaba sendo a prioridade nas tomadas de decisões E por isso acaba não sobrando muita atenção pras outras iniciativas Mas tem uma coisa que eu não consigo entender, cara, que quase que me faz acreditar Nesse plano de dominação Maquiavel Porque porra que a gente não aprende política na nossa vida Sério, na moral, alguém me explica, cara A gente aprende adjunto, adverbial, polinômio, tundra Mas não aprende o que é uma constituição A gente não aprende o que faz um vereador O que significa uma PEC E principalmente quais são os nossos direitos Sério, maluco, eu só fui começar a me interessar por política Depois dos 20 anos de idade E por conta própria, mané Porque incentivo só vinha na direção contrária E eu não vejo nada que seja mais essencial pra um ser político, né Que é o que nós somos Do que saber política, né É óbvio E é por isso que eu defendo 100% o ensino de política nos colégios Começando pelo primeiro ano do Fundamental E foi assim que surgiu a Primeira República E o pior, as pessoas não só não sabem política Como elas evitam ela por achar extremamente chato Ah, não, quando vem qualquer coisa sobre política Eu não quero nem saber E cara, dos anos 90 pra baixo Eu até entendo esse sentimento Naquela época a internet não era acessível O contato que as pessoas tinham com política Era através do Jornal Nacional Ah, o Globo e a Veja E muitas vezes estão mais preocupados em te lançar como massa de manobra Do que te fazer entender aquele assunto Ou então a pessoa ia ter que ir atrás de um livro técnico de legislação Da grossura de um tijolo com a letra tamanho átomo E a didática de uma múmia Uma múmia fudida Mas hoje, hoje Essa geração tem todas as ferramentas na mão Pra começar a fazer diferente Ah, não adianta, Eslo Não tem jeito A política nunca vai mudar Mas como é que tu sabe, Mané? Tu viajou no tempo? Meu irmão, a internet tá aí pra mudar tudo Basta a gente saber utilizar ela A parada é que a quantidade de informação Que a gente tem disponível nas redes, maluco É assustadora São várias ONGs abrindo sites, aplicativos E o próprio governo lança cada vez mais material político Acessível pras pessoas E sabe o que é mais legal, cara? Isso é lei O artigo 31 da Constituição diz que as contas da União do Estado E dos Municípios devem ficar abertos e acessíveis para todos A Lei Complementar 131-2009 exige a liberação em tempo real das movimentações financeiras dos governos E ainda incentiva a população a acompanhar elas A Lei 12.527-2011 assegura o direito fundamental do acesso à informação para o povo Então assim, o que não falta é embasamento legal Para que a gente tenha acesso direto do nosso computador A tudo quanto é tipo de movimentação que está rolando com a nossa grana É sempre bom lembrar que o dinheiro público é nosso E não só na questão financeira, mas a gente também tem o direito de saber Como andam os nossos queridos deputados Então a nossa participação na política não termina depois que a gente aperta fim É muito importante que a gente fique de olho no que os deputados andam fazendo Pelo menos os eleitos pela sua cidade, pelo menos um deles Até porque agora o cara está ganhando um salário gigantesco e um milhão de privilégios Com o seu dinheiro Então para isso tem um site que eu acho bastante interessante Que se chama Excelências E eu vou deixar todos os links que eu citar nesse vídeo aqui na descrição, beleza? O site é bastante simples Você acessa ele e na primeira página, no espacinho que está escrito parlamentar Você coloca o nome de quem você quiser analisar E eu vou colocar o meu melhor amigo aqui O Marco Feliciano E aí você clica no nome que aparecer e vai abrir a página do perfil dele Aqui você vai encontrar várias informações como formação, partido Mas eu espero que você já tenha dado uma estudada nisso antes de votar na pessoa E aí se você for descer nessa aba, você vai encontrar várias coisas interessantes Como por exemplo, se ele tem alguma ocorrência na justiça E olha esse aqui, o Marco Feliciano tem duas Prestação de conta, desaprovada Então a gente já começa a ficar esperto E depois tem a aba da produtividade legislativa Que são os projetos feitos pelo seu deputado Você pode clicar e dar uma olhada em todos eles Vamos ver com o que o Marco Feliciano anda gastando o nosso dinheiro lá dentro Confere ao município de Camboriú o título de capital nacional das missões cristãs É, realmente, essa é uma lei, ó, muito relevante Agora vamos para a próxima aba Ó, essa aí é bem interessante Aqui mostra como que o deputado votou nas matérias do plenário Então, tipo, você é a favor ou contra o escola sem partido A reformulação do ensino médio Você vai entrar nessa aba, vai dar uma olhada ali E vai ver se ele foi de acordo com a sua opinião ou não Na aba de baixo você encontra todos os pedidos de emenda de orçamento A quantia e para onde foi direcionar Mais abaixo você encontra o percentual do número de faltas, né? Já não baixa esses putos aí em três dias de trabalho por semana E ainda tem deputado que falta de trabalho E aí você fica de olho se o deputado que você votou Está trabalhando ou está tirando férias Lembrando que se o cara atingir mais de 33% de faltas Ele vai, ó, fora E aí tem também o uso de cotas parlamentares e viagens Que também são feitas com dinheiro puro Porque sabe como é, né? Eu desafio um deputado que conseguir viver com um salário de 11, 12 mil reais Bom, já deu pra perceber que só de cessar essa página de vez em quando E dar uma olhada no deputado que você votou ou nos que foram eleitos Já vai te dar uma noção melhor do que anda acontecendo por aí Agora vem um problema quando a gente vai falar sobre corrupção Meu irmão, você já ouviu falar sobre verba indenizatória? É simplesmente um auxílio porra toda que os deputados têm Então quando a família real, quero dizer, quando os políticos vão ter qualquer tipo de gasto com combustível Manutenção, aluguel de carros, hospedagem, alimentação e tudo que você pode imaginar Eles usam essa verba indenizatória que é o seu dinheiro E aí você deve estar pensando Ah, mas eu devo ter uma burocracia pra tirar esse dinheiro, né? Não deve ser tão fácil assim Ah, na verdade eles só precisam mostrar o recibo do que eles gastaram Tá tudo certo E cara, pensa comigo, na terra do jeitinho brasileiro Imagina a quantidade de verba que não é desviada pra esse ralo aí todos os dias É tanto desvio que já é quase curva obrigatória Por exemplo, é só o cara usar o dinheiro da verba indenizatória de hospedagem Alugar a casa do amigo dele pelo topo do preço Dar 20% pro cara e ficar com o resto pra ele Então pra mim, na minha opinião, analisar a forma como o deputado lida com a verba indenizatória É um excelente começo pra gente saber o quão corrupto ou quão potencial de corrupção esse deputado tem Pô, Jô, mas aí como é que a gente faz pra fiscalizar isso, cara? É muita gente, é impossível É, de fato, não é um trabalho fácil de se fazer Mas eu conheço um cara que se dedicou quase que exclusivamente a isso E ele é o chamado Lúcio Pig E o trabalho deles é ficar de olho e fiscalizar justamente o uso indevido da verba indenizatória Ele trabalha junto com o público, que são de dezenas ou centenas de pessoas Que ficam fazendo análise e enviando pra ele Né? Se cada um analisar um, a gente samba nos desvia E sem zoeira, cara, só a Ops conseguiu recuperar mais de 5 milhões e meio de reais de dinheiro público E isso tudo foi possível com um computador, internet e pessoas com boa vontade O Lúcio tem um canal no YouTube também, onde ele divulga sempre que ele pode os resultados do trabalho dele E na moral, sem dúvida, eu acho a iniciativa dele uma das mais nobres do YouTube brasileiro E quem não conhece, vale a pena dar uma olhada tanto no canal quanto no site E ele tem um vídeo já pronto, que é uma espécie de tutorial bem didático Te explicando todo o passo a passo de como fazer pra fiscalizar esses deputados E denunciar eles de forma correta Tá no alcance de todo mundo aqui, meu irmão Basta querer Bora botar esses corruptos pra correr Mas pra nossa infelicidade, a verba indenizatória é apenas uma parte da grana que é desviada Todos os dias pelos nossos queridos políticos do coração Existe uma forma de você desviar milhões e milhões de uma vez só E essas são as licitações As licitações são tipo uma burocracia que existe pra que o governo contrate serviço O governo apresenta uma licitação e aí a empresa que mais se adequa às condições, ela é contratada Mas aí a gente já sabe como é que essa história termina, né? O pessoal inventa um esquema gigantesco Cria uma empresa fantasma lá no interior de Quixarambim E aí ele já viu o que acontece, né? Que ele é uma pessoa estrogonoficamente incomparável Mas de acordo com a lei da transparência, todas essas informações devem estar liberadas ao público Então se você escrever o nome da sua cidade no Google Mais licitações, provavelmente vai aparecer um site aí com todas as últimas feitas No seu governo e os detalhes de todos os processos Claro que os grandes esquemas a gente dificilmente vai resolver pelo computador da nossa casa Geralmente é casa de Ministério Público, Polícia Federal e tal Mas é sempre bom ficar de olho Tá ligado aquela obra que estão fazendo ali na frente da tua casa? Dá uma olhada lá, vê quanto de dinheiro está sendo usado Qual empresa foi contratada Quais foram os detalhes de prazo pra terminar Vai que você acha alguma irregularidade brava aí, né? Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo bem didático De um rapaz ensinando como fazer essa fiscalização das licitações, beleza? Mas a relação com os políticos não tem que ser só de desconfiança Apesar dela ser extremamente necessária o tempo todo Vale bastante a pena a gente seguir esses políticos nas redes sociais também Vários deles têm páginas ativas no Twitter, no Facebook E estão sempre postando opiniões deles sobre os mais diversos assuntos E essa é uma excelente forma pra você interagir de um jeito mais humano com eles Político não é só o cara de gravata que aparece um fantástico numa denúncia da Lava Jato, por exemplo E eu sigo todo mundo, meu irmão Já vieram me perguntar várias vezes Pois, Lou, eu gosto de você, cara Mas me responde uma coisa Por que você segue o Bolsonaro no Twitter? Cara, eu sigo o Bolsonaro Eu sigo o Jean Wyllys Eu sigo o Eduardo Cunha E vocês têm que entender, cara Que a página desses caras não é pra ser uma fanpage Uh, Bolsonita Eu te amo E sim um local onde pessoas interessadas vão querer saber O que está sendo dito por eles Afinal de contas, eles são ou deveriam ser a voz do povo dentro da câmara Então eu recomendo vocês seguirem todo mundo Uma função muito interessante do Twitter são as listas Tipo, o Twitter é muito interessante porque você pode seguir um monte de gente Mas ao mesmo tempo ele acaba ficando meio caótico O seu feed começa a aparecer milhões de publicações e você não consegue acompanhar E é pra isso que existem as listas do Twitter Você pode se inscrever em listas sobre temas diferentes E sempre que você quiser ver os membros daquelas listas Você acessa ela e vai estar tudo ali sem se misturar no seu feed E tem quatro listas que são muito interessantes de você se inscrever Existe a lista do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e dos Senadores Então em cada uma dessas listas eu tenho atualizações dos membros do governo Que ficam sempre tweetando por lá Assim eu não bagunço o meu feed inteiro E sempre que eu estou de bobeira no Twitter Eu dou uma olhada lá e me atualizo politicamente Mas olha só E quem quiser se inscrever nas listas é só acessar o meu perfil do Twitter Que vai ter a opção lá do lado do gosto, curtir, não sei o que Você vai ter listas, você clica lá e se inscreve nessas listas Ah, mas Slow, eu não uso Facebook, eu não uso Twitter Eu ainda subo no telhado pra melhorar o sinal da TV Não tem um jeito mais fácil de eu poder acompanhar meus candidatos, não? Na verdade, tem A proposta não é exatamente a mesma Mas eu recomendo a todo mundo A parada é que o site da Câmara dos Deputados faz um trabalho muito interessante Você só precisa cadastrar o link do e-mail que eu vou deixar aqui na descrição E escolher quais deputados você está afim de acompanhar Daí de 15 em 15 dias eles vão te mandar um e-mail te atualizando de tudo que esses deputados andaram fazendo Discursos, notícias em geral A forma como eles votaram As propostas que eles fizeram E aí eu recomendo bastante que você siga pelo menos um candidato Que seja o que você votou ou não Porque dessa forma você vai saber melhor se ele está sendo ativo ou não Se ele está tendo uma boa participação no governo Porque afinal de contas é o seu dinheiro Agora, se você quiser ficar mais por dentro da política Sem o sensacionalismo e a sessão de comentários do G1, da Câncer, em qualquer pessoa santa Eu recomendo bastante o site de IAP Que significa Departamento Intersindical de Acessoria Parlamentar Muito atraente esse nome, né? Vamos falar de IAP mesmo Esse site é muito bom, cara Aqui você encontra a agenda política da Câmara As propostas que vêm sendo discutidas Você encontra as notícias mais recentes sobre as PLs que estão em pauta Você tem artigos escritos por especialistas Enfim, vale a pena dar uma olhada eventualmente no site Para você tirar algumas dúvidas e ficar por dentro Bom, essas foram algumas das minhas dicas sobre o que começar a fazer agora que terminaram as eleições Se há 20 anos atrás era difícil se envolver com política Hoje a gente não tem mais essa desculpa Já passou da hora do brasileiro se interessar mais Ou melhor, se interessar de forma mais correta Estudar os candidatos, fiscalizar a política Acompanhar as propostas que vêm sendo feitas E discutir de forma madura os reais problemas do nosso país Assim, quem sabe daqui a alguns anos a sensação de impunidade será cada vez menor Já que os políticos saberão que eles estão sendo observados por milhares de pessoas De dentro de suas casas Ah, vai roubar? É? Vai roubar? É? Hã? Hã? E nós estaremos muito mais envolvidos nas consequências e decisões políticas do nosso país Afinal de contas, é por ela que nós decidimos os nossos direitos Muito obrigado por ter assistido Um agradecimento especial aos apoiadores do canal do Slow Que torna este trabalho possível Se você quiser acompanhar os meus próximos vídeos Se inscreva no canal E nós nos vemos em breve Um grande abraço e valeu! Hã? 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 Hã Legenda Adriana Zanotto